Fala galera, tudo bem? Eu sou o Orleães e hoje vou iniciar uma série de dicas e tutoriais de DayZ. Lembrando que os vídeos serão gravados na plataforma PC e também não terá nenhuma referência a mod. Uma ferramenta muito importante e essencial para os jogadores iniciantes de DayZ é o app iZuvive. Vocês vão encontrar o aplicativo na Play Store e na App Store. O iZuvive é um mapa interativo e vai ajudar vocês a identificar o nome das cidades. E também tem outras informações úteis que vou explicar em outro vídeo. Ao spawnar, procure a cidade mais próxima. E ao chegar na cidade, você encontrará essa placa nas entradas e saídas da cidade. Elas estarão escritas no alfabeto russo. Vou tomar como exemplo a cidade de Kamishovo, que muitos pronunciam Kambiwobo. Então, você vai procurar esse nome no mapa iZuvive. Dessa forma, você já conseguiu se localizar. No DayZ, há uma área fixa para spawn do personagem. Essa área ocupa grande parte do litoral. Começando pela cidade de Chernogosk, nossa querida Chernogosk. A fábrica ou Factory de Sounishin, continuando por Nizhnoi e a parte baixa de Berezino. A faixa de spawn segue ainda até a região de Riff, onde fica o destroço do navio cargueiro. Há também pontos de spawn em Svetilojarski. E finaliza no fim do mapa em Berezki. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar no grupo do DayZ Standalone Brasil, no Facebook. Eu vou deixar o link aí na descrição. E também não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos jogadores de DayZ. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau, tchau.